não sei se serve pra homem ou pra mulher tô pensando pra formular minha pergunta direito mas você acha que até o cara que tá na noite lá na, vamos dizer na, na, curtindo pra caramba pegando o geral, tal esse cara, isso é pra suprir um vazio que ele tem ou não é só o estilo de vida do cara que ele curte e já emendando outra pergunta você acha que esse cara, se aparece uma mulher que chama a atenção dele, que é um tipo sei lá, que ele curte pra vamos dizer, pra namorar, ele abandona tudo pra se dedicar pra ela, pra focar nela depende do chá, né depende do chá depende do chá depende é que assim, o homem cara, primeiro instante, ele vai pensar só na carnal, só na carne, né, velho, não tem jeito tipo, mulher balada vai como? Vai com decotão vai com vestidão, vai maquiada então assim, o cara não vai pensar, porra, velho eu tô aqui na balada, eu vou casar com essa mina, a última coisa que o cara pensa é isso, então assim, eu quero ficar com essa mina eu quero comer essa mina, posso falar essas coisas aqui assim? pode então eu quero comer essa mina não fala comer não, mano comer, meter essas coisas não? tô zoando, cara comer, meter essas coisas então tipo assim, a única coisa que o cara pensa é isso, entendeu? e aí sim, após no outro dia vai trocar uma ideia vai saber de fato quem é a mina porque não é porque a mina tá na balada, ela não presta entendeu? nós vamos pra balada e nós prestamos, cara tá vendo a ver a Aline, primeira dama, chegou na sala muito prazer pode chamar de Cleide também, às vezes é, a dama só é, eu fico desculpa, bicha mano, mas tem sentido mesmo o que você tá falando tipo assim, o cara ali, na primeira instância, ele tá pensando só no canal beleza mas você acha que aí esse cara vamos lá, ele conheceu uma mina que ele achou legal ele transou como você mesmo falou, o chá foi bom pra caramba e aí ele começa assim, mano trocar mais ideia porque ele viu alguma coisa diferente nela você acha que o homem também muda assim? tipo, ele pode falar, mano, agora essa mina é meio diferente eu vou abandonar toda essa minha vida aí de loucura pra poder focar nela você acha que é possível acontecer isso? claro que é, tudo é possível e a fidelidade dele também? aí eu não ponho a mão no fogo, né? sendo sincero é que assim, existe dois tipos de homens, né? na verdade, né? existe aquele cafajete que realmente sabe fazer o que e fala a verdade porra, não quero nada com ninguém quero, tô aqui pra comer e pronto e tem um cara lá que é emocionado, velho a mulher tratou bem fez um sexo gostoso ele foi pro acaso ficou se apaixonou e aí esses caras aqui acabam sendo emocionados porque, cara, não tem como você porra, conhecer uma mulher na balada hoje semana que vem você já pô, já tá pensando coisas será se se eu posso se eu tenho oportunidade será se tem opção de eu ficar com ela fazer planos com ela sem conhecer isso não existe, mano isso não existe eu não conheço uma mulher hoje e já quero casar com ela amanhã pensar possivelmente em querer largar tudo pra somente ficar com ela ser fiel isso não existe, cara na balada pra mim não existe hoje eu não conheço mas a... é, mas você responde a minha pergunta que eu tô falando mas se o cara um exemplo ele é possível sim ele largar a vida da cachorrada pra ser fiel pra focar numa mulher fora da balada é, fora da balada um dia pode acontecer de boa claro não é que o cara que entre aspas na visão feminina não presta hoje não vai prestar pra sempre ah, tá, eu entendi essa pergunta entendeu? entendi, entendi não, isso é possível claro que é entendeu? claro tudo é o que? é química, irmão vou dar um exemplo você com a sua mulher você bateu sua química puta eu vou largar tudo pra ficar com essa mulher, velho entendeu? então é química não adianta mas trazendo a que você falou na balada na balada isso é impossível é impossível porque não tem como eu conhecer hoje uma pessoa e já fazer planos com ela mas tem como sim o cara como já aconteceu comigo eu vou dar uma sossegada cara, pô a mina é firmeza vale a pena eu investir nela recente, é bebezinha vale vai ficar me fudendo então é isso vale, acho que é válido sim, cara rola sim com certeza hello my friend você tá no canal de cortes do Papo Mil Grau muito obrigado por assistir mais esse vídeo já se inscreve no canal pra dar aquela moral pro nosso trampo tamo junto muito obrigado Legenda Adriana Zanotto